Esta Moda Esta Moda diz que é brava Bravo o meu banho eu hei vir cantando manso Cantando manso eu hei vir cantando manso Para ver-se mansamente Para ver-se mansamente Meu lindo banho esses teus olhos alcanço Olhos alcanço Eu chamo-me Maria Alice Pires É natural aqui da Terra-Chã E Alice pode não dizer nada Mas Pires quer dizer que é filha Do pastor José Pires Que foi maioral da ganaderia Castro Parraia Aqui morou o José Pires Nesta casa E nasceu os seus filhos Portanto Nasceram e cada um depois Tomou rumo à sua vida E o meu pai também Viveu sempre aqui Sim senhora Ele era o maioral da ganaderia Castro Parraia Andou muitos anos à corda dos touros O meu pai começou na vida de campo Dos touros aos 12 anos 12 anos bem cedo Muito cedo E depois A vida dele foi sempre no campo Nos touros Nas facas Na leitearia Portanto foi sempre nesse campo Exatamente De qualquer das maneiras Ele foi um homem que Foi sempre Tinha muito amor aos animais Era um grande defensor dos animais Porque hoje em dia Defende-se muito os animais Mas eu cá em casa Sempre via o meu pai Defender muito os animais E acostava muito os animais Ele tinha dois cães E tinha os touros E as vacas E para ele ele vivia aquilo Como fosse seu Eu não é querer fugir à sua ideia O pior é que hoje em dia Defende-se os animais Como uma causa E para interesses pessoais e políticos O que é completamente diferente Quando antigamente Se calhar o senhor José Pires Defendia os animais Dentro do interesse público E das famílias E como deveriam ser defendidos efetivamente Hoje Querem parecer uma coisa Mas a final é outra Porque não é A verdadeira defesa dos animais Era só para deixar aqui uma achega Na minha opinião Com certeza Mas dizia então E a defesa do meu pai dos animais Era uma defesa Totalmente diferente da que há hoje Era mesmo aquela defensor dos animais Porque ele não gostava de os maltratar Ele sabia de coar muito bem os cães E sabia de coar E mesmo o cavalo Quando ele trazia aqui para casa Exatamente Portanto ele dava-lhes avisar uns toques Mas era para os educar E hoje em dia A defesa dos animais É totalmente diferente Do que a gente hoje O toque no cavalo É como a palmadinha no frio Na hora certa Que não faz mal a ninguém Que é mesmo assim Exatamente Mas continuou Sim senhora E portanto ele era um homem Defensor dos animais E era um homem Que tinha Gostava muito do que fazia Tinha muito jeito Tinha muita força E mesmo na corda Eu assistia muitas touradas E fui muito com ele E ele realmente Não tem nada a ver com a corda de hoje Exatamente Porque bastava Ele não tinha medo Ele sabia trabalhar com os animais Começando a andar no campo A partir dos 12 anos Quando é que ele começa a tratar Dugado Bravo e a corda concretamente? Mais ou menos com que ideia? Sim a partir dos 20 e tal 20 e qualquer coisa 20 e qualquer coisa Exatamente 20 e qualquer coisa E ele ia Portanto Ele ia com os touros Mas ele Ele metia-se para aquelas manadas dentro E ele não tinha medo Ele tinha força Ele gostava do que fazia Ele contava estas histórias à senhora Ou a senhora foi acompanhando As atividades dele no campo E como maioral da Granaderia? Algumas histórias Ele contava Outras nós Quando íamos às touradas Também Presenciávamos Presenciávamos Essas partes Exatamente E de qualquer das maneiras Eu ainda hoje sou muito apreciadora Dos touros de corda Porque foi muito com o meu pai Ele ia para as touradas E também íamos algumas vezes E de qualquer das maneiras Não tem nada a ver a tourada de corda Hoje com a antiga Até que ele Nessa altura O meu pai foi um homem Que criou amigos E também criou inimigos É verdade Porque ele Ele criou também alguns inimigos Porque ele defendia muito os touros Ele não gostava que pegassem nos cornos Não gostava que ele O que ele dizia era assim Toma fazer pouco de bicho E ele não deixava É isso mesmo Ele manoburava a corda É verdade Ele manoburava a corda Era uma coisa E hoje é outra Estamos a falar em diversos fatores Desde o asfalto Desde as casas Das sobras Que existem no arrael Exatamente Exatamente Portanto é totalmente diferente Hoje também as touradas Toda a gente gosta E eu também gosto Mas é mais um diferente Não levam aqui tanto a sério Há muitos rapazes que estão à corda Mas não é propriamente o que eles fazem o ano todo É só aqueles bocadinhos Portanto de qualquer das maneiras Eles fazem o que podem Mas não tem nada a ver com as touradas à corda De há uns anos atrás Apesar de não haver muitos Na sua opinião Sra. Maria Alice Ainda aparece um ou outro que apinha à moda antiga Sim sim Ainda aparece E eles também fazem um bom trabalho E também divertem o povo Exatamente E também fazem ali uns passos muito engraçados Que nós também gostamos muito de ver Exatamente Mas eu estou a definir o quarenta anos atrás E o presente Exatamente Eu também gosto do presente Quem eram os grandes capinheiros do passado Na sua opinião? Na minha opinião Os grandes capinheiros eram Um rapaz de Santa Barba Que era o Dimas Ah O Dimas Era o Ai agora como é Já falei com ele O Burra Branca O Prosa O Burra Branca O Prosa E havia mais um que está para a América Que era do Aqui agora Não faz mal senhora Isto é mesmo assim Não faz mal Portanto agora O outro já não me recorda Mas Mas haviam também Os maus capinhas Há uns anos atrás Sim sim Havia aqueles que se juntavam aos grupos Isto pelo menos é o que me contam E que a intenção deles Era meter o animal para baixo E o meu pai criou os inimigos Nessa altura Porque não deixavam Porque eles queriam Ele então A maneira de pensar dele Era assim Eles querem fazer pouco dos buis Mas eles não fazem Logo que eles pudessem Deixar a cordinha um bocadinho Ele deixava É verdade É que nessa altura Hoje em dia quando a corda toca Nos espelhos de um copinho Eles quase que vão à lua e vêm Porque não devia ter acontecido aqui É isso mesmo Quando antigamente não era dessa maneira Não não Ou seja o copinho antigamente Tinha que se defender a si próprio E a vontade Ou melhor o papel do pastor Era defender o animal E fazer com que o animal também brilhasse No arraial Exatamente Era fazer com que o animal brilhasse E ele era muito Nesse aspecto Porque o meu pai gostava muito Daquela Dos touros Daquele O meu pai chegou aí Para as touradas de praça E a ver dificuldades Dos touros entrarem Para o tourilho Ele fazia pegas de sernelha Sozinho Sozinho É a pega feita de trás para a frente Exatamente Ele fazia aquelas pegas de sernelha Sozinho E eu tenho um irmão na América hoje Que também o acompanhava Em algumas coisas ele o acompanhava Uma cansechela Valde Maio Valde Maio O meu irmão mais velho Valde Maio Pires São quantos filhos? Somos 4 filhos 2 rapates e 2 raparigas 2 raparigas O seu pai deixa a corda E estas lides do Guado Bravo com que idade A senhora recorda-se? A recorda-se talvez com uns 65 anos Epa, bem tarde Bem tarde Sim Depois o Parreira vendeu os touros Sim, houve várias condicionantes Exatamente Várias condicionantes E o seu pai morre com que idade? O meu pai morreu aos 82 anos 82 Foi ter na América 2 anos Foi até com o meu irmão E depois regressou Veio para aqui uma temporada E depois acabou No fim dos seus últimos tempos Foi na casa da minha irmã na Terra-Gente Na boa hora Esta casa que é a casa dele Mantém algumas coisas do tempo do Sr. José Pires aqui Quase intactas e guardadas religiosamente Sim Mantém algumas mobílias A casa em si foi um bocadinho alterada Claro, claro Mas mantém-se aqui muitas coisas ainda dele Hoje em dia Às vezes discuto com pastores atuais Como é que o seu pai agia quando estava a corte, Sra. Maria Alice Não, esse ponto nunca me manifesto Sim, Sra. Porque assim, para manifestar Esta gente mais nova não conheceu o passado E como eles não o conheceram Também não pode Eu não posso manifestar em coisas que eles não conheceram Portanto há pessoas antigas Quatro homens à frente e cinco atrás Atrás Eram nove homens de corda Exatamente E havia também um pastor muito bom Que era o Jacinto Patrício O António Patrício Sim, Sra. O José da Lata Estes foram pastores que passaram naquela época Pastores muito bons da vida do campo Hoje em dia já não conheço os pastores Gosto de vê-los mas não sabe o nome deles Não, eu não sei o nome deles E o trabalho deles é muito diferente do que foi criada Exatamente É muito diferente Mas pronto eles fazem o que podem Exatamente Há alguma ganaderia que hoje em dia prefira Ou para si um bom touro é aquele que marca uma boa tourada? É sim Para mim hoje não há assim ganaderia preferida Gosto de uma tourada porque fui habituada em ir às touradas E gosto muito de uma tourada Exatamente Mas não tenho ganaderia preferida Mas sei ver quando o tour é bom e quando não é Exatamente E isso eu reparo nesse pormenor Está no sonho, não é Sra. Mariela? Está no sonho, exatamente Podemos ver algumas coisas que tem aí do seu pai Algumas fotos Podemos ver, podemos ver É uma forma também de nós revivermos a memória Exatamente, podemos ver sim Sim, Sra. Vamos a isso, vamos a isso Vamos a isso Esta volta diz que é brava Bravo meu banho Eu hei de ir cantando manso Cantando manso Eu hei de ir cantando manso Para ver-se mansamente Para ver-se mansamente Para ver-se mansamente Meu lindo banho Conheças Temos olhos Alcanço A Sra. Mariela, este cantinho é um álbum de recordações? Não é? Sim, realmente tenho aqui algumas recordações do meu pai Por exemplo, começando por aqui Isto era a máquina com que ele fazia os sedãnhos para os bezerros Ah Esta máquina Portanto, e os sedãnhos que ele fez ainda estão aqui Era isso que eu ia... Estes sedãnhos Porque era um sedãnho Um sedãnho É feito com o rabo do boi E é uma corda fortíssima É uma corda forte Forte Que antigamente, para surdinhar a vaca Punha-se o bezerro ao lado da mãe E era amarrado com estes sedãnhos Exatamente E ele trazia as sedas E é que fazia os sedãnhos Portanto, isto era a maquinazinha de fazer os sedãnhos Ainda da mão dele ainda Que engraçado Isto é mesmo dele Que engraçado E depois temos ali as serras Serras O serrote das matanças Oh Esta parte daqui É uns ferros que eu adquiri na praça de Torres Mas muito antigos Sim senhora Ali ao fundo tem uns bordões Olha eles ali Também alguns bordões dele Exatamente E portanto isto são pequenas recordações Mas que para mim dizem muito Claro Porque eu tenho sempre isto com muito boas recordações E muito bem conservado Olha a serra Que engraçado Aquelas fotos já são de animais mais receitos Não é? É Aquilo era um con que nós tínhamos nesta casa Não do tempo do meu pai Exatamente Tempo depois de ter restaurado a casa Tem ali cestinhas antigas Muito engraçado Isto portanto adaptou aqui o espaço mais ou menos Sim adaptei este espaço Isto era uma casa que já existia Exatamente Eu recuperei a casa E depois adaptei este espaço para Portanto para receber os amigos Exatamente Exatamente E ter aqui uma salinha de jogo Para quando a gente Na imagem Ainda hoje Conta algumas histórias de seu pai aos seus filhos Tem dois rapazes não é? Ou três? Sim eu tenho dois rapazes Dois rapazes O meu marido ia com o meu pai para o mate E o meu marido hoje tem muitos conhecimentos De muitos cantinhos do mate Exato Porque era o meu pai que lhe contava E ele Hoje ainda também se recorda muito dele Dos passeios que dava com ele E que lhe contava muitas histórias Que ele passou no mate A vida dele toda era sempre no campo O seu marido é o senhor António Nantes Exatamente E eu tive o prazer de trabalhar com o seu sogro Nos serviços municipalesiados Muito bom Não é porque o seu sogro era excelente também Sim sim Era uma excelente pessoa O seu marido gosta de todos também? Ou foi um pouco digamos Pichado pelo gosto que a senhora Maria Alice tinha? É sim Ele gostar Ele gosta Mas ele Ele gostava muito de sair com o meu pai E com o meu pai contava-lhe aquelas histórias de moato Coisas muito Coisas muito verídicas Que era mesmo o que acontecia Exatamente Acabava por o farsenhar Era E depois Nós ainda hoje em dia Vamos a algumas touradas E ele gosta e gosta muito de ir ao mate Filmar-os todos Já o vi com a máquina de filmar na mão Exatamente Exatamente Sim senhora Muito bonito Aquela comoda do tempo de ser pai também Sim Aquela também é Uma comodazinha antiga Tem ali umas bebidas Exatamente Exatamente Umas cestinhas ainda do tempo de ser pai aquelas ali Sim Algumas É As saquinhas também Também A saquinha antiga aquilo era de pó não é aquela branca Ou é a saca da farinha Aquela saca da farinha A saca da farinha Sim senhora A saca da farinha O que é que nós podíamos deixar em jeito de conclusão para aqueles Pronto Que hoje em dia a senhora Maria Alice tem noção que se fala muito do António Patrício Com o do José Pires É assim Eu estou ouvindo a minha perspectiva Acaba Eu tenho noção disso por ser uma lenda da festa brava na nossa ilha Exatamente Exatamente É uma lenda mas também foi um homem Como todos nós que é mesmo assim não foi Sim Qual era a palavra que a gente podia deixar? A palavra que eu deixo em, quer dizer, de recordações é que eu tenho é que o meu pai era um homem De muita coragem, um homem de muita força e muito jeito Para aquela vida de campo, lá começou muito novo adquirir muito jeito E para mim ele era superior a toda esta juventude de hoje das touradas Exatamente Mas temos que ter a capacidade de também elogiar os mais novos Eles também fazem as coisas com bom senso e com trabalho Mas todas as coisas têm a sua época Nem mais A época dele foi uma época de uns homens que tinham outra capacidade, outra maneira de pensar, outra força Nem mais Os dois é outra maneira Os tempos eram outros e nós também vamos tendo a capacidade de pensar e de agir conforme os tempos que passamos Sim, exatamente Que é mesmo assim Portanto, eu hoje acho que estamos todos tudo numa... diferente Mas temos que acompanhar o progresso O seu pai tem conhecimento de ele ter passado o gosto de pastor da corda e os ensinamentos a outros pastores? Sim, havia alguns mais novos que ele... Portanto, ele era sempre o primeiro da corda Exatamente E o primeiro da corda, o segundo era o meu irmão que está na América O Valdemar O Valdemar que trabalhou com ele E depois havia um outro rapaz também que era muito jeitooso e também Mas ele, para ele, ele tinha aquela maneira de ver, também às vezes não digo que seria sempre certa Mas ele é que sabia tudo Estou a compreender, exatamente Sim senhora Está a perceber Dona Alice, muito obrigado Um agradecimento especial, pronto, por nos trazer este cantinho de um homem que é verdade, é uma lenda É uma história na nossa terra e que vai ficar com certeza para quem gosta da Festa Brava Sempre na recordação daqueles que gostam de todos e das touradas à corda da nossa amiga Olha, eu por minha parte só tenho-lhe a agradecer e tinha muito gosto que isto se visse porque Realmente são recordações boas Já estávamos há uns meses para chegar aqui Exatamente Muito obrigado, um abraço, obrigado Muito obrigado, muito obrigado Um abraço, um abraço, um abraço Bye分, um abraço Um abraço aqui Legenda Adriana Zanotto